Minha gente, foi realizado hoje em Divinópolis um workshop de prevenção contra desastres ambientais e climatológicos. Envolve, claro, todas as forças de segurança, né? Polícia Militar, também Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual. Vamos acompanhar a reportagem. Os representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Prefeituras se reuniram para apresentar o plano de contingência para o período chuvoso. Estamos chegando ao final do ano, sabemos que ações de chuva, desastre ocorrem, então temos que estar preparados e fortalecidos e todos unidos para fazer a mitigação e o socorrimento caso seja necessário. O workshop apresentou várias palestras. O 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros tem 330 militares, sendo 125 só em Divinópolis. Temos em nossa região alguns pontos críticos, né? Alguns pontos que já são crônicos ao longo da história, então nós temos que nos preparar. Então esse alinhamento aqui é exatamente para uma padronização dessa doutrina, das informações, fazendo essa prévia antes que o período chuvoso chegue realmente. As forças de segurança e prevenção já começaram a traçar estratégias, principalmente nas cidades menores. Muitos municípios ainda não têm o plano de contingência, nós estamos passando para eles como que faz o plano de contingência. Muitos municípios também vão ser visitados que ainda não têm as compidex, pois ao que venha as chuvas fica muito difícil para a gente apoiar se não tiver. Conceição do Pará tem histórico de problemas relacionados à chuva e as medidas de prevenção são tomadas antes do período crítico. Conceição do Pará tem dois riscos que passam na cidade, né? Um passa na comunidade de São João, que atinge lá a comunidade, o outro é o Rio Pará que passa na cidade, na sede, onde também atinge Velho do Taipo e Santuário. Então a gente já tem o CONDEC todo montado, já ganhamos uma caminhonete da Defesa Civil e estamos preparando toda a equipe para que se vier uma chuva mais forte, a gente está preparado. Bom, tá aí, são informações importantes, não é? São dicas e medidas que precisam ser adotadas antes que o pior aconteça. Bom, tá aí, vamos lá.